É, foi uma disputa acirrada. Entre mais de 700 fotos, 20 foram selecionadas por uma comissão julgadora formada por servidores do tribunal. Entre as finalistas, 12 foram escolhidas para compor o calendário de 2016. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, e a vice-presidente, ministra Laurita Vaz, entregaram aos autores das fotos um quadro com certificado. É um incentivo às pessoas que aqui trabalham e que levam a maior parte do seu dia, da sua vida neste tribunal, a poder tomar gosto pelo trabalho e ver as magníficas fotos que nós pudemos ter aqui e que vão ilustrar o calendário de 2016. Oxalá que isso continue pelos anos seguintes. A vice-presidente do tribunal acredita que a competição é uma forma saudável de estimular a interação entre os servidores, além de deixar o calendário do ano que vem ainda mais bonito. E com isso, eles tiveram a oportunidade de apresentar essa belíssima arte. Todos ficaram extremamente felizes e nós mais ainda, de podermos assim, termos a nossa vista com essas belíssimas fotografias. A servidora Madalena Borges foi uma das vencedoras. Para ela, o reconhecimento é o maior presente. Acho que isso é um prêmio ao servidor e antes de mais nada, o prêmio é a sensibilidade do servidor. Então, eu estou exultante de felicidade.